Fala sério, né? Quando a gente tá construindo ou reformando, tem tantas decisões pra gente tomar que a gente fica pensando Gente, até nisso eu tenho que pensar? E são muitos detalhes, não é verdade, pessoal? Alguns ficam ali meio escondidos, sem você saber, e que se você não entender direitinho o que você tá escolhendo Pode ser que você se arrependa amargamente e tenha um monte de dor de cabeça depois Ah, então agiliza aí, me conta essa mirosca Conto sim, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 escolhas que você pode fazer aí na sua obra e na sua construção Que você não sabia ou que você não tinha pensado, e eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui pode te salvar aí Fala pessoal, tudo bom? Já ouviu alguém falar aí que obra só traz dor de cabeça, que é um estresse danado, não é verdade? Mas muitas vezes isso só acontece porque a maioria das pessoas não sabem acompanhar a sua obra do jeito certo Tem muitas coisas pra fazer, equipe, material, muita coisa pra você gerir E se você quiser a minha ajuda pra você aprender a acompanhar a sua obra do jeito certo, sem estresse, sem surtar no meio desse processo Eu posso te ajudar no meu curso Arquitetando o Seu Sonho O link tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado Mas vamos lá, pessoal, como eu disse, tem muita coisa que você não sabe E é normal, você é cliente, você tá lá realizando o seu sonho de construir ou de fazer uma reforma E é muito comum você não conhecer essas escolhas que eu vou te mostrar no vídeo de hoje E tá tudo bem, só que agora conhecendo isso, com certeza você vai fazer escolhas melhores mais pra frente E não vai passar por tanta dor de cabeça assim Tem coisas que se você não fizer, você vai se estressar muito Tem outras que você já tem a solução facinha aí na sua casa pra resolver agora e você nem sabe E é melhor você conhecer tudo isso antes de dar ruim aí de fato e você acabar desfazendo de uma coisa sem necessidade Gastando mais sem necessidade também, não é verdade? Ah sim menino, me conta aí esse bafafá Vou contar sim, não se preocupa, mas antes, por favor, você pode fazer um favor pra mim? Você poderia deixar aqui um like nesse vídeo? Porque aí o YouTube mostra esse vídeo pra mais pessoas e a gente ajuda mais gente aqui no YouTube E se você também puder, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber as notificações Eu te agradeço do fundo do coração Isso que incentiva a gente a fazer vídeo toda semana Fora que esses conteúdos vão ajudar você na sua obra e no seu planejamento Vamos aqui então para o item número 1, que você não sabia É quando você tem um vaso sanitário de caixa acoplada que ele demora muito pra encher Ou tá sem pressão Ô arrependimento foi botar esse tipo de troninho na minha casa, ô troço chato só É muito comum as pessoas falarem esse tipo de coisa, né? Falando que o problema é do vaso sanitário, que ele não presta, que ele demora muito pra encher Que não consegue dar descarga direito Porque às vezes pode pintar lá um trambolinho insistente, não é verdade? É, aquele que você pensa que foi, depois ele volta e fala Sim, muitas vezes com o vaso sanitário daquela válvula de parede Você não tem esse problema, né? Porque você não tem que esperar encher nada Você dá a descarga ali, ela vem a água direta da caixa d'água lá E você consegue dar quantas descargas você quiser E mesmo que você use esses modelos mais modernos Que tem o fluxo duplo de 3, 6 litros ali Se na sua casa as pessoas não tiverem consciência Utilizando esse tipo de vaso aí, você vai gastar mais água com certeza Mas você sabia que se você tem esse modelo de caixa acoplada na sua casa A culpa dele tá demorando pra encher, pode não ser do vaso? Ah, e vai ser de quem então? Me conta porque eu preciso culpar alguém Calma, não preciso culpar ninguém não Vamos por partes aqui, tá? E pode ser que essa solução seja muito simples Você pode fazer agora na sua casa, inclusive quando você tá vendo esse vídeo E pode ser que você resolva o problema Logo ali embaixo da sua caixa acoplada ali Você tem tipo uma mangueirinha, não é? Que ela tá ligando ali a um ponto de água que tem na parede Esse ponto de água tá alimentando a água que tá entrando dentro da caixa Logo ali nesse pontinho da caixa acoplada Nós temos ali em cima um kit, né? Que tem dentro da caixa acoplada mesmo Lá dentro você tem a válvula de enchimento E é a partir daí que a gente vai começar fazendo algumas coisas que podem solucionar o seu problema Primeiro de tudo, vai lá e desliga o registro pra não ficar entrando água ali Porque assim que você tirar essa mangueirinha lá, vai ficar jorrando água pra tudo quanto é lado Então desligando o registro, você vai tirar esse engate flexível que a gente chama E você vai ter acesso diretamente ali àquele buraquinho, tá? Logo ali na cara do Gol, se você botar o seu dedo, você já consegue puxar Ou se você não conseguir, você pode utilizar até um alicatezinho de bico, alguma coisa assim Você vai retirar uma pecinha pequenininha, que é um filtro E muitas vezes a sua caixa acoplada não tá demorando muito pra encher Porque esse filtro simplesmente tá sujo Então se tá ali com alguma obstrução ou alguma coisa É só você limpar, colocar no lugar Colocar ali o engate flexível E tá tudo certo Ou então nessa própria peça que eu te falei Você tem ali na tampa dela Se você retirar essa tampinha Muitas vezes você tem ali uma sujeirinha que tá ali É uma borrachinha que tá suja, alguma coisa assim É só você retirar, fazer a limpeza, colocar no lugar E muitas vezes você já resolveu o problema Isso é muito comum num vaso, por exemplo Que você nunca fez esse tipo de limpeza Então assim, tá usando, há muito tempo ele tá sujando Tem gente que infelizmente vai jogando nas tubulações Algum tipo de sujeira durante a obra Aquela coisa toda que vai acabar sujando Tanto o filtro como essa pecinha que eu te falei Ó só, a vontade de dar um hadouken na cara de um Que faz um negócio desse Só isso aí costuma resolver, tá? Mas se esse não é o seu problema Tem outras coisas que podem acontecer Ou até mesmo que podem ajudar Uma delas é você ajustar ali a boia Que tem lá dentro desse kit que eu te falei Essa boia, ela controla o nível de água que tá lá dentro Pessoal, se a água encher demais Ela trava Pra que você não tenha água ali, por exemplo Vazando, caindo pra dentro do extravasor Jogando água fora E esse extravasor existe, né? Pra evitar que uma água transborde ali Sem encher demais Acontece que você pode regular essa boia Pra poder entrar um pouco mais de água, tá? Às vezes o problema que você tá tendo É que tem pouca água ali dentro Geralmente os fabricantes, eles orientam O nível da água que você deve deixar Mas sim, nós podemos ter outros problemas ali Na nossa caixa acoplada, tá? Não é só isso aí que eu te falei Por exemplo, você pode ter o botão de descarga ali Que tá desregulado Às vezes você tá apertando Ele tá meio mole, né? Você não tá conseguindo dar a descarga direito O que é muito simples também de resolver, tá? É só tirar a tampinha ali Dar uma regulada Ficar testando Até ficar do jeito que você acha que tem que tá Também você pode ter algum problema mais sério De vazamento Alguma coisa assim Aí não tem jeito Você vai ter que chamar um encanador Ou um bombeiro hidráulico Pra ir na sua casa fazer o ajuste Pra você achar onde tá o problema Aquela coisa toda Pode ser também que as próprias peças Desse kit que eu te falei Estejam meio soltas Pode ser que estejam rachadas Danificadas de alguma forma E tudo isso aí vai influenciar Na qualidade da descarga A pressão da água também Pode influenciar no quanto que ela tá chegando E saindo ali dentro pra você Enfim Toda vez que você for manusear alguma coisa Ali na sua caixa acoplada É importante desligar lá o registro E esvaziar a caixa também Então é só dar a descarga ali Pra aquela água que já está lá dentro Sair pra você poder botar a mão E fazer o que tiver que fazer lá dentro Mas é claro que não é só isso Que influencia na qualidade da descarga Que você tá dando não Os próprios furinhos Que a gente tem ali embaixo do anel Do vaso sanitário Influenciam muito nisso Pra melhorar a qualidade da descarga Que você tem Eu não vou entrar nesse mérito aqui Porque eu já fiz vídeo Falando sobre o vaso sanitário Porque senão isso aqui Vai ficar muito longo tá Se você quer aprender Escolher o melhor vaso sanitário Pra sua casa Assista esse vídeo Que tá aqui em cima no card E aqui embaixo na descrição Segunda coisa aqui Que pode ser que você não saiba Aí na sua obra né É escolher o tipo de condensadora Certa aí pro seu ar-condicionado Você sabia que existe O tipo de condensadora Que é quadrado Que é o mais convencional E o modelo que é arredondado Pois saiba que é muito importante Saber escolher esse tipo de condensadora Inclusive aonde você vai colocar Na sua obra Porque se você colocar No lugar errado Você pode até mesmo Ter muito mais manutenção Você pode ter problema No funcionamento do aparelho Se o seu ar-condicionado Não funcionar direito Então tem que escolher Um ou outro Mas gente Eu mal consigo escolher O sabor do miojo Que eu vou comer todo dia Que o que dirá Pensar nisso tudo aí Ah para com isso Todo mundo sabe aqui Que o sabor de galinha caipira É o melhor Mas tudo bem Vamos continuar aqui O ar-condicionado Mais utilizado hoje pessoal É o modelo Daquele ar-condicionado split né Que ele funciona ali Com dois equipamentos Você tem basicamente Ali a evaporadora Que é aquele equipamento Que fica dentro Da nossa casa ali E nós temos A condensadora Que é esse modelo Que fica do lado de fora Tem modelos Que podem ficar por exemplo Numa varanda Numa sacada Numa área técnica Numa laje técnica Também é possível Colocar numa fachada Ou até mesmo Dentro de uma platibanda Ali ó Escondidinha Lá em cima No seu telhado embutido Se você for colocar Numa varanda Alguma coisa assim Tem que tomar cuidado Porque cada condomínio Cada prédio assim Tem normas para isso Então você tem que criar ali Uma coisa que a gente chama De clausura Que é deixar aberto Para a área externa Mas fechar ali dentro Da varanda com algum vidro Mas aí você tem que ver direitinho Qual o tipo de vidro Que pode colocar A cor Aquela coisa toda Eu já fiz um vídeo Bem completinho Sobre ar-condicionado Aqui no canal Inclusive te ensinando A calcular o número De BTUs aí Para atender Cada ambiente da sua casa Se você quiser dar uma olhadinha Esse vídeo está aqui em cima No card Está aqui embaixo Na descrição Mas vamos falar logo Aqui a diferença Dos dois tipos de condensador Que é esse o foco Desse vídeo aqui Que a gente está comparando Tá bom? Essa condensadora circular Também conhecida como barril Ela tem algumas vantagens Em cima da condensadora Que é quadrada Por exemplo Essas circulares Elas ocupam 90% Menos espaço Elas também conseguem ficar Ali uma do ladinho da outra Colocando só uns 5 centímetros Mais ou menos De espaço entre elas E isso otimiza muito Na hora que você tiver Que armazenar isso daí Colocar em algum desses locais Que eu te falei Uma laje técnica O que quer que seja O suporte para colocar Os dois tipos é o mesmo Tá? Então isso aí não muda muito não Outra coisa boa Desses modelos circulares É que eles são bem mais leves E eles também podem ter Um design mais sofisticado Olha só que chiqueza gente Eu gostei desse modelo aí hein É mas tem umas coisas Que a gente também tem que se preocupar Por exemplo O tipo de saída de ar Dos dois É diferente No modelo circular pessoal Essa saída de ar Ela é na vertical Ela sai ali por cima Já nesses modelos quadrados Essa saída de ar É na horizontal É ali pela frente E é aqui que entra Uma das coisas Que a gente mais tem que se preocupar Tá? Com esse modelo circular Que esse ar sai por cima Você não pode colocar Alguma coisa logo acima Ali dessa condensadora Obstruindo né Essa saída de ar E também não pode colocar Muito próximo também De alguma coisa Que esse ar pode ficar batendo Voltando ali E isso vai danificar O seu equipamento Muitas vezes nesses casos Você pode colocar um refletor Ali que ajuda bastante Já esses modelos quadrados Não Você já pode colocar Um pouco mais em cima Ali Perto de um beirar Ou alguma coisa assim Só não aconselho Que você coloque colado Tá? É importante ter uma distânciazinha Assim pra você fazer manutenção Já esses modelos quadrados Que a saída de ar É pela frente Também não é interessante Você ter alguma coisa Na frente dele Ali obstruindo né Porque senão Você vai ter o mesmo problema E outro cuidado Que você tem que ter Se você vai colocar Essa condensadora no chão Ou alguma coisa assim Esses modelos quadrados Podem ser menos seguros né Se tiver ali um local Transitando Pessoas né Crianças Um pet Ou até mesmo plantas Que não é legal Nesses casos Os modelos circulares Podem ser mais seguros Agora Um ponto importantíssimo Que você tem que se preocupar Na hora de escolher um ou outro É a questão da manutenção Porque esses modelos circulares Como eu falei pra vocês Eles saem o ar por cima Então ali é aberto Então se você coloca ele Num local aberto Assim que possa pegar chuva A água pode entrar por ali E isso com certeza Vai gerar muito mais Muito mais manutenção Pra você Pode oxidar peças Enfim Pode não ser legal Olha só Você me fez gostar Do negócio à toa Então ah Ralf você não tem coração não Que isso Tem que te alertar Das coisas boas Das coisas ruins também Já esse modelo quadrado Pela saída ser ali na frente Você tem muito menos risco De acontecer isso daí Fora que o compressor Que fica lá dentro Ele fica muito mais protegido Então esse tipo de peça quadrada Costuma dar muito menos Dor de cabeça Em relação a manutenção Se você for colocar Esses modelos circulares O meu conselho É que tenha alguma coisa Pelo menos tapando ali Mas que você não esteja Com ele muito próximo Lá de cima né Senão vai ter esses problemas Todos que eu te falei Mas depois me fala nos comentários Qual dos dois modelos Que você preferiu Ir pra sua casa Quero saber a opinião de vocês Terceiro item aqui Que muita gente não sabe É que as pessoas Ficam frustradas Quando elas compram lá Um cooktop de indução Um fogão de indução E elas percebem Que não vão poder utilizar Todas as panelas Que elas já tinham Porque pra usar Esse tipo de cooktop Você não pode utilizar Qualquer panela mesmo não Tá Porque na verdade Ele não aquece As panelas ali Com chamas Ou a superfície dele Fica mais quente Nada disso não O que acontece É que por indução Ele agita ali né As moléculas Do fundo da panela E isso faz com que Elas esquentem Isso acontece Por causa Um campo magnético Um campo magnético Que tem ali Nossa que bruxaria É essa Ralf Não é feitiçaria É tecnologia Então as panelas Que você consegue utilizar No cooktop de indução Geralmente elas tem ali Na embalagem Alguma coisa assim Esse símbolozinho aqui ó Então quais são as panelas Que não vão funcionar Ali em cima De um cooktop de indução Panelas de barro Panela de vidro Panela cerâmica Ou até mesmo de alumínio Já as panelas Mais indicadas Pra colocar em cima Do cooktop de indução São essas aqui Panela de ferro fundido De fundo triplo Panela de inox Ou seja São panelas Que elas tem ali Um fundo magnético Você pode até mesmo Levar um imã E colocar embaixo da panela Se grudar ali É porque você vai conseguir Utilizar no seu fogão De indução aí E o fundo da panela Também precisa ser plano Tá legal? Tá bom Você falou, falou E até agora Isso só me deu desgosto Qual é a solução Pra essa birosca então? Calma pá Eu precisava contextualizar Aqui pras pessoas Que não sabem Dessas coisas ainda Você pode utilizar Um disco adaptador Pra indução Olha que legal Basicamente é um discozinho Mesmo que você vai colocar ali E que ele vai esquentar E você consegue colocar Qualquer panela Ali em cima Olha só Não precisa jogar Suas panelas fora Ô Glória Tem quem chame De outros nomes também Tá? Tem placa difusora Difusora elétrica De indução Enfim É o disco adaptador Que eu falei pra vocês Coloca uma manta teflon Ali na parte de baixo Pra você proteger A superfície do cooktop E lembre-se Que esse disco Vai esquentar Então toma cuidado Na hora de você segurar E manusear ali Tá bom? Outro cuidado Importantíssimo Muita gente coloca Uns tapetinhos ali Em cima do cooktop De indução Pra panela Não ficar escorregando Nem nada disso Tá? A minha dica Pra você é o seguinte Nunca coloca aqueles modelos Que são todos lisos Porque isso pode gerar Um vácuo Ali embaixo da panela E isso vai fazer A sua panela grudar Então assim Usa sempre Esses modelos de tapetinho Que tem algum desenho Que tem alguma coisa Ali em cima Tá? E cuidado também Com a espessura Desse tapetinho Pra não influenciar Ali na demora Da panela esquentar Aquela coisa toda Se você quiser saber Mais sobre o cooktop De indução Se vale a pena Vantagem Desvantagem Tem um vídeo Bem completinho Também sobre esse tema Aqui em cima No card Aqui embaixo Na descrição Quarta coisa Que talvez você não Sabia Pra sua obra É que você tem Que escolher direitinho O tipo de inox Que você vai utilizar Na cuba Da sua cozinha Você sabia Que tem mais de um tipo De inox Gente do céu Até isso Eu tenho que me preocupar Agora Esse troço Não é tudo igual Não? Nada disso Tem inox Que são mais resistentes Que vão durar muito mais Então tem que tomar cuidado Na hora de fazer Essa escolha aí Tem gente que só se preocupa Ali se a cuba Vai ser simples Se vai ser cuba dupla De sobrepor Escovada Aquela coisa toda Mas o tipo de inox Influencia diretamente Na durabilidade Na resistência Do material Alguns podem se danificar Com muito mais facilidade Se você não escolher Do jeito certo Então se destacam Aí nas opções Que você tem O aço 304 Ou 430 Misericredo Eu vou saber disso nunca Gente Calma Tô aqui pra te ajudar O aço 304 Ele geralmente É o mais recomendado Porque ele é um aço Vamos dizer assim Mais puro Sem outras coisas Assim na composição dele E isso impede Corrosão Oxidação Por isso Que o aço 304 Ele é o mais resistente Ele é o mais indicado Pra cuba de cozinha Quando você for comprar A cuba da sua cozinha Você vai lá na loja E você pergunta assim Qual o tipo de aço inox Dessa cuba aí Eu quero tipo 304 Você vai tirar mó onda Lá na loja Ipá Vou ficar um nojo Já o aço 430 Ele tem ferro ali Na sua composição E outras coisas Que deixam ele sim Mais barato Mas por ele ser um aço híbrido Assim Ele acaba não sendo tão resistente Assim como o 304 Que eu te falei Então ele pode ter o problema Ali da corrosão No longo prazo Aquela coisa toda Mas aí eu vou ter que chegar Lá na loja E confiar no que o vendedor Falar pra mim Nada Que isso Vou te dar um macetinho Aqui pra você saber direitinho O aço 430 Se você pegar um imã E colocar ali Geralmente ele vai grudar Agora se você pegar o aço Lá 304 E colocar Ele provavelmente não gruda Só essa dicasinha Já valia E aí você se inscreveu No canal Se você não tá inscrito ainda Né Ih gente Vai se inscreve No canal desse menino Pra ele parar De ficar enchendo A paciência da gente Vai Obrigado Jovem Gafanhoto E você pode achar Esse aço de inox Também com vários acabamentos Você tem ele ali polido Que ele vem ali Com brilho natural dele Né Você tem o alto brilho Que ele é mais brilhante ainda Tem o acetinado Que ele tem pigmentos De brilho ali Meio perolizado E você tem o modelo escovado Que ele é mais fosco Se você quiser algumas dicas Aí pra escolher a cuba Da sua cozinha Também já fiz um vídeo Mais antigo no canal Mas pode ser que te ajude Tá Esse vídeo também tá no card Tá aqui na descrição Quinto item aqui Que talvez você não saiba Pra sua obra Tá Pra gente finalizar o vídeo de hoje E pessoal Depois você me fala aí Nos comentários Se vocês gostarem Desse formato de vídeo Que eu pego vários temas Assim e coloco numa lista Eu posso fazer isso aqui Tipo um quadro pra vocês Sabe Porque tem vários temas desse Que não são tão grandes Assim pra eu fazer um vídeo todo Só sobre eles Mas se vocês quiserem Uns vídeos assim Meio que de curiosidade De vez em quando Eu posso trazer pra vocês Tá bom O quinto item aqui pessoal É a manta térmica Ou manta de subcobertura Que a gente pode colocar Ali no nosso telhado Ela é muito legal Porque ela pode trazer Um ótimo isolamento térmico Pra você E também pode te ajudar Aí caso você tenha Goteira no seu telhado Claro que essa questão De isolamento térmico Não é só mexendo O seu telhado ali Que você vai resolver Às vezes você pode ter Um problema de insolação Tá vindo da parede Das janelas De várias outras coisas Se você quiser dar uma olhadinha Num vídeo que eu falo Sobre como que você pode Amenizar o calor E até mesmo frio Na sua casa Tem um vídeo aqui em cima No card Aqui embaixo na descrição Que pode te ajudar Basicamente a Samanta aí pessoal Ela trabalha embaixo Da sua telha Tá E como eu disse Além de ser um material Que vai te ajudar No isolamento térmico Ela também Por ser um material impermeável Ajuda telhados Que estão com algum tipo De goteira Que as vezes você fez um telhado Que ele não tá na inclinação certa E tá entrando alguma água ali Ele vai bater nessa manta E vai escorrer Que você vai direcionar ali Por exemplo Pra uma calha Pra um beiral Pra alguma coisa assim Basicamente você pode encontrar Essa manta de dois tipos Né Você tem uma aí Que ela é aluminizada Só de um lado E do outro não E tem modelos Que são aluminizados Dos dois lados Esse modelo que tem dos dois lados aí Ele é mais eficiente Tá Então se você puder investir nele Vale mais a pena Mas se você estiver colocando Esse modelo Que é um lado só aluminizado Lembre sempre De colocar essa parte Aluminizada Virada pra baixo Pra dentro da sua casa E você pode colocar Essa manta Enquanto você tá construindo A sua casa Ou até mesmo Com a casa já pronta Depois você só vai ter que tirar As telhas Colocar a manta E depois colocar no lugar Ih que trabalheira Da desgrana fazer isso aí Ralf Ué Melhor do que você Ficar sentindo calor Não é verdade? E você precisa ter pessoal Ou uma laje Ou um forro ali embaixo Porque senão Se você não tiver laje E tiver só o telhado ali Você vai olhar pra cima E você vai ver a manta O que não é legal É importante que você tenha Pelo menos ali Uns dois centímetros Entre a manta E o forro Ou a laje Que você tá trabalhando E elas são instaladas De forma horizontal Tá bom? Sobre os caibros Do seu telhado Depois você tem O contra caibro Tem as ripas E depois vão vir as telhas Por que que é importante Colocar esse contra caibro? Porque ele vai permitir Que se cair alguma água Ali de uma goteira Ela vai escorrer direitinho Até chegar ali Numa calha Ou no seu beral É importante que essas mantas Na horizontal Elas sejam sobrepostas A de cima Sempre sobrepondo A de baixo Em torno de 10 centímetros Então sempre que você comprar Compra ali uns 10% Ou mais um bocadinho Por conta dessa sobreposição Tem que utilizar na cumieira Também nas águas furtadas E como eu falei Levando até o seu beral Ou até mesmo alguma calha Que você tem ali Pode utilizar tanto Em telhado aparente Como também em telhado embutido Se você comprar um material De qualidade Ele não vai ficar te dando Manutenção Ele vai durar o tempo Que o seu telhado durar Então assim Não precisa se preocupar É claro que existem sim Materiais mais eficientes Do que essa manta Para fazer um bom isolamento térmico Como por exemplo Uma lã de rocha Uma lã de vidro O 3TC Que tem ali um EPS Dentro Com duas lâminas Aluminizadas Mas muitos desses itens Assim são mais caros Ou você tem que colocar Em cima de algum forro de gesso Alguma coisa assim Então eu queria muito Trazer esse modelo da manta Aqui para você Porque acaba sendo eficiente Na parte térmica Também ajuda na parte da goteira E acaba sendo uma solução Não muito cara Mas agora eu quero saber De você Qual desses itens Que eu citei aqui Que você nunca tinha ouvido falar Ou então tem alguma outra coisa Que você sabe Que é pouco conhecida E que pode ajudar as pessoas Coloca aí embaixo nos comentários Que além de estar ajudando as pessoas Que estão pesquisando Sobre esse assunto Vai que eu trago uma parte 2 Desse vídeo aqui Que eu falo O item que você sugeriu Muito obrigado de coração Você que assistiu o vídeo Até o final Tá bom Não se esqueça por favor De deixar o like Ajuda muito com o nosso trabalho De se inscrever no canal também E se você quiser a minha ajuda Para aprender A acompanhar a sua obra Do jeito certo O link do meu curso Está aí embaixo na descrição E no primeiro comentário Lembre-se sempre Valorize seu sonho Contrate um arquiteto Um grande abraço E até o próximo vídeo pessoal Valeu Tchau, tchau Tchau